Mais uma participação de Samy Dana aqui no Jornal da Manhã. Qual o seu destaque agora, Samy? O mercado de câmbio já está aberto. Tivemos aí esse Twitter do Donald Trump, que aparentemente não sabe que o câmbio é flutuante aqui no Brasil, mas isso preocupa economistas e analistas, porque pode estremecer as relações com os Estados Unidos, maior potência do mundo. O dólar abriu aí, já está numa alta em relação ao que fechou na sexta-feira. Está sendo negociado o dólar comercial a R$ 4,23,71 e o dia promete aí no campo político. A gente tem também, como eu comentei, o discurso do Banco Central Europeu, da Cristine Lagarde, e no final do dia a balança comercial brasileira que devem ser os destaques hoje da economia.